A mobiliária é uma loja que tem feito muito sucesso no Shop Tour. A cada semana eles lançam promoções diferenciadas e vendem muito. E eles estão se empolgando com essa coisa de vender muito. E estão trabalhando ali. A cada semana promoções no custo mesmo, tá? Eles já tem preço de fábrica, colocam preço mais baixo e facilitam em 5 parcelas. Se você quiser, venha conhecer a loja. Tem algumas peças fantásticas de ponto de estoque que você não vai acreditar. Para a pronta entrega, que eles parcelam até 7 vezes. Aproveita, tá chegando o Natal, aquela época gostosa que a gente curte deixar a casa bem arrumada, né? Os móveis chegam antes do Natal dentro da sua casa. E você vai pagar pouco, com certeza. Vamos começar a mostrar já por essa sala de jantar. É a sala de jantar Roma, custava R$ 1.515,00. Agora eles vão facilitar em 5 parcelas de R$ 232,00. Faça as contas, gente. Não é preço de uma sala de jantar com 6 cadeiras, em mogno, o tampo em vidro, buffet completa. É realmente barata, né? Olha só um exemplo de ponta de estoque. Essa sala de jantar que tá super bonita, completa, com buffet e tudo. Eles dividem em 7 pagamentos com preço muito bom. Vale a pena você consultar. Hack, esse hack aqui, olha. Tem espaço pra você colocar o CD, a TV, o vídeo, as gavetinhas. Fica tudo organizado, tudo bem arrumadinho. E casa tem que ser organizada. É o hack Softline, custava R$ 495,00. Agora você paga 5 parcelas de R$ 84,00. Você paga isso brincando, nem percebe. Sua casa tá bonita, bem arrumada. Tem muita sala de jantar, sala de estar. Sala de jantar, assim, trabalhada com mármore travertino, dá um toque bem sofisticado, bem bonito. Bares, uma variedade incrível. Tem muitos bares bonitos, tá? Com acabamento de primeira. Tem conjunto de estofado com preço ótimo. Esse que eu vou mostrar pra vocês agora, eu fiquei plasmada, gente. É muito barato. É um conjunto de 3, mais 2 lugares, hiper confortável. Tem detalhes em madeira, tá? Detalhes em mogno. É o conjunto de estofado, 2 e 3 lugares modelo Tailândia. Custava R$ 990,00. Se eu te falar que é mais barato, você voa pra cá pra fazer boa compra, né? Agora tá saindo 5 parcelas de R$ 178,00. É brincadeira, né? Isso é preço. Olha só, tem mais variedade. Everaldo vai mostrar pra vocês. Tem um bar aqui, pra você que tem espaço, que é um luxo. É um bar todo trabalhado. Ele tem detalhes em mármore travertino, almofadado, lugares pra você colocar os copos. Tudo muito bem projetado, muito bem planejado, com preço bom, também facilitado, tá? E esse aqui é o conjunto de estofado de canto, é o Veneza, pra 4 pessoas. Na verdade, eu colocaria até 7, porque ele é bem espaçoso, bem confortável. Custava R$ 1.526,00. Agora você paga 5 parcelas de R$ 259,00. Aqui na Mobineira, uma loja que tá arrebentando com promoção até sexta-feira, de 27, segunda sábado, de 10 às 10, domingo, de 2 até às 8, horário da loja da Avenida Cerejeiras, é diferenciado, tá? Shopping Lar Center, terceiro piso, telefone 950-2085. Shopping Interlagos, loja 131, telefone 563-9775. E Vila Maria, na Avenida Cerejeiras, 523, telefone 954-3833. Qualquer dúvida, ligue, mas não deixe de decorar a sua casa. Tem que deixá-la linda, de todo o coração, com a Mobineira.